E aí malta, bem vindos a mais um episódio de, eu gostava que se tivesse chamado Spooktober mas, infelizmente não foi isso que lhe chamei, logo vamos continuar com o Spooktober. Oh, preciso ligar a luz primeiro. Vou só confirmar o que é que há na morgue. Porque já não me ouve muito bem o que é que... Deixa-me ver o que é que tem para aqui. E isto é uma das coisas que posso utilizar. Boa, boa. Ok. E ainda tem utilidades. Logo. Vamos lá ver o que é que... Shut up. Ok. O que é que eu me esqueci que é tão importante? Ok. O que é que eu me esqueci que é tão importante? Eu vou ter de abrir este. Não vou. Vamos lá. Não? Vamos lá. Volta para lá. Eu não percebo o que é que me falta aqui. Eu não estou vendo nada. Ok. Nada. Este tem um gajo lá dentro, se eu não tenho erro. Não. Este tem um gajo lá dentro. Não. Este tem um gajo aqui? Este tem um gajo lá dentro. Este tem um gajo lá dentro. Este tem um gajo lá dentro. Espera. Oh está aqui a porta. Tudo clear. Eu não sei se estou equipado para isto. Balas? Balas? Eu não sei. Espera aqui. 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 Eu vou tentar. Não dá para cima. Agora, vamos lá ver Oh, ok Salta Oh, só abriu um aqui Oh, mas É uma auto-farm Isso não vai ser bom Oh, não, peraí Sim, aqui estou salvo Mas eu preciso de Preciso ir por aqui Pelo menos estou a salvo aqui O problema vai ser neste lado agora Não sei o que está aqui Não sei o que está aqui Não sei o que está aqui O que está aqui? Não sei o que está aqui Ok O que está aqui? O que está aqui? Ok Eu vou andar definitivamente Com uma faca Acho que Isto pode ir para lá para dentro O que tem mais aqui? Sei que tem um fuse Mais ammo para arma que eu não tenho ainda Ok Ok Bem, vou guardar aquela ammo Vou Trazer esta board Apesar de não ser o suficiente Mas vou trazê-la Vou gravar Vou gravar E vamos para a police station Atrás Ok, qual é que é o sítio mais crítico? É este aqui Ok Ok Só para aqui são quatro tabuas Só para vocês ver Quatro Quatro Tabuas Take him out Out of his misery Come on Ora se lê esta Esta parte aqui agora está toda livre Ok Maravilha Agora Vou precisar Oh Quer dizer Não está bem Não está bem Não está bem Libre Alguns zombies estão a Estão a cochear Ok Ainda não encontrei A ceninha para ti Nem encontrei Usb É isso que quer dizer É isso que quer dizer É isso que quer dizer Damn, isto vai ficar bem difícil Marban Será que está tipo já? Mais bom Oh, eu já disse, ok. Assim que ele diz aquilo, ele está morto. Se não estou em erro, eu não quero estar a dizer isto e estar errado. Tenho outra vez 3 balas. Ora, como é que isto era? Não. Pronto. Exatamente. Ok, eu preciso vir para aqui, se não estou em erro. Tenho uma Green Herb aqui. Eu vou ir para aqui, posso ir para o telhado, para depois limpar esta parte aqui. Eu nunca vou conseguir entrar nestes dois, se não estou em erro. Isto é só para a Claire. Ainda tenho aqui Amo. Eu tenho a Diamond Key. E a Diamond Key é... A Diamond Key é esta aqui. É esta aqui. Já esqueceu. Não. Já podia ter entrado aqui. Como é que eu me pude esquecer? Ora bem. Bora então para aqui. Há gaios que estão a arder aqui. Porque eu ainda não os matei. Por causa do helicóptero. Claro... Oh! Já matou. Não. Não, não. Eu não posso ir ali porque ainda não tenho. Ah, como é que se diz trubos em inglês? Esqueci. Eu não tenho espaço de frente para não. Mais uma tabula. Mais uma flash. Renate. Ballas. Agora por aqui é... Exatamente. Aqui eu não quero queira ainda. Vamos lá. Não sei para que quero esta já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para baixo. Vamos lá para baixo. Vamos lá para baixo. Ok. Vamos lá para baixo, Marvin. Ok. Vamos lá para baixo. Vamos lá para baixo. O Tyrus no... No Leos... Playthrough. Ele só... Só se ativa... Depois de vocês limparem o elevador. Vamos lá para baixo. Ok. E... Está tudo aqui. Bora lá fazer isto e acabar o episódio. Vamos lá para baixo. Aliás. Ok. Ok. Ah, pois... Oh! Eu esqueci Pronto Foi muito mais fácil do que no outro Se calhar porque tinha de acabar o jogo O episódio Ok Bem malta Eu vou terminar por aqui O episódio Espero que tenham gostado Deixem um gosto Escolhem o meu canal Eu não sei porque Eu devia estar a olhar para ali mas estou a olhar para ali Não sei porque E como sempre Eu vejo-vos no próximo episódio Tchau Tchau